A paz do Senhor Jesus, queridos! Olha só o que diz a Palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Recebe aí do outro lado e diz a si mesmo, Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Amém? É o poder de Deus que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, porque em nós não há força o suficiente, tudo que há em nós vem de Deus. Amém? E eu pergunto para você nesta hora, quantas vezes foram que você se sentiu fraco? Quantas vezes que você se sentiu incapaz? Quantas foram as vezes que você olhou para o cenário da tua vida e parecia que nada tinha jeito e você pensou, eu acho que eu não vou conseguir lidar com esta situação, eu acho que eu não vou conseguir resolver este problema, quantas foram as vezes que tudo que você olhou ao seu redor te mostrava contrário daquilo que você queria, te mostrava contrário daquilo que você esperava e isso enfraqueceu a tua força, isso enfraqueceu a tua fé. Mas Deus te trouxe aqui nesta hora para fazer você entender que a graça dEle é suficiente, porque onde não há força, onde você olha e você vê que você não é capaz de resolver, a graça dEle é suficiente para te preencher e para fazer com que o poder dEle se aperfeiçoe na sua fraqueza, é? Você pode reconhecer as suas fraquezas, você pode reconhecer as suas limitações e deixar que o poder de Deus se aperfeiçoe em você, porque no momento em que você se sente fraco, no momento em que você acha que você não pode lidar com a situação, que você não é capaz de resolver, então Deus se manifesta, quando você reconhece as suas fraquezas, Deus se manifesta em você, aperfeiçoando você, levantando você, sustentando você, então entenda hoje que a graça dEle é suficiente em todas as áreas da tua vida, queridos, quando a gente entende que a graça de Deus é suficiente, a gente sabe que nada do que a gente falhe, nada do que a gente pense, nada do que a gente conquiste ou faça, vai fazer com que a gente se torne forte verdadeiramente, mas aquilo que nos fortalece verdadeiramente não é o que nós fazemos, mas é o que nós podemos receber de Deus, e o que é que nós podemos receber de Deus é a graça dEle, você pode receber a graça, ela está disponível para você, ela está disponível em todas as áreas da tua vida, então reconheça hoje as suas fraquezas e deposite todas elas diante do Senhor, quantas vezes diante de situações, quantas vezes no mundo, quantas vezes nos cenários da nossa vida, nós precisamos nos fazer de fortes, não é verdade? quantas vezes você precisou se fazer de forte diante de pessoas, que se você realmente mostrasse como você estava por dentro, pessoas só iriam te criticar, pessoas só iriam apontar as tuas falhas, as tuas fraquezas, e olha só, você já sabe de tudo isso, se você está contando é porque você já sabia o que você queria contar, você já sabia que você ia falar de fraquezas, e você não precisa ouvir mais uma vez alguém realmente apontando para você qual tem sido a tua fraqueza, você só precisa de alguém que compreenda você, que compreenda a tua dor, e quantas vezes por não ter com quem falar, por não ter com quem compreendesse você, você precisou se fazer de forte, é? você precisou engolir o choro quando a tua alma estava gemendo, você precisou se fazer de forte quando você estava quase desfalecendo, mas olha só, Deus te trouxe aqui para te dizer que você não precisa engolir o choro todos os dias, você não precisa engolir o choro, você pode chorar na presença dele, porque ele recolhe todas as tuas lágrimas, ele que vai enxugar as lágrimas que rolam no teu rosto, no mundo você pode parecer forte, no mundo ao seu redor você pode se fazer de forte, mas diante do Senhor, você tem toda a liberdade para reconhecer as suas fraquezas, para reconhecer que a sua força não depende de você, mas depende dele, para reconhecer que sem ele você nada pode fazer, e ele te chama neste momento, ele está disponível para te abraçar, ele está disponível para você, então leve a ele as suas dores, leve a ele as suas queixas, leve a ele tudo aquilo que está tentando tirar a tua paz, coloque diante dele toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação e deixa ele cuidar de você, sabe por quê? Porque a graça dele é suficiente, e o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza, recebe essa palavra com fé aí do outro lado, e com muita fé no teu coração, declara aí em nome de Jesus, eu creio nesta palavra, amém queridos, fiquem com Deus.